Meus amigos, estamos aqui no aeroporto, indo para mais uma aula em Salvador. Hoje o nosso artigo cuida da posição assumida nitidamente por Gilmar Mendes no combate à Lava Jato. Nitidamente. Depois de um jantar que ele teve com o Michel Temer lá no Palácio do Jaburu, o Gilmar Mendes foi eleito como o âncora desse movimento em favor dos interesses das elites dirigentes kleptocratas. O que eles querem é manter o que sempre fizeram, ou seja, corrupção, apoderamento da coisa pública, privatização dentro dos interesses privados dentro do Estado. É isso que sempre as elites dirigentes fizeram. Desde os senhores de engenho, explorando o trabalho escravo do índio, do negro. Desde aí. E essas elites dirigentes querem prosseguir exatamente fazendo o que sempre fizeram. Novo grupo de poder está no poder. E Gilmar Mendes criticando a lei da ficha limpa, criticando as dez medidas de aprimoramento. Algumas coisas ali precisam mesmo ser discutidas e aprimoradas. Mas aquilo não é coisa de cretino, como ele disse. Todos esses fatos e a técnica adotada pelo grupo que quer derrubar a Lava Jato, a técnica é a mesma que derrubou a Operação Mãos Limpas na Itália. Exatamente igual. Ou seja, um massacre dos juízes. Começa aí. Os juízes, procuradores, delegados, têm que massacrá-los. E é o que fizeram lá. E é o que estão fazendo aqui. Depois, lei de anistia que querem aprovar. Depois, provas já existentes que se recuam, como é o caso da Ingevix, que delatou Temer, agora já recuou. Ou seja, é assim que as elites dirigentes kleptocratas querem manter o status quo, ou seja, o mesmo Brasil que se modernizou, que está avançado, que segue a luta, prossegue, mas as elites querem desfrutar o quê? Das benesses, dos privilégios, do que na época da colônia se chamava de mercês do rei. As mercês, as benesses do rei. É isso que muita gente quer. É isso que muita gente está fazendo. Gilmar Mendes assumiu a liderança deste processo de combate à Lava Jato. Portanto, você, esteja de olho, leia meu artigo, veja quantos vínculos se faz, quantos vínculos eu cito de que essa posição do Gilmar é inequívoca, é evidente, patente. E assim, vamos lá. Vamos que vamos. Forte abraço. Bom final de semana. Estejamos atentos. Os brasileiros querem massacrar Lava Jato. Como disse Joaquim Barbosa, assumiram o poder para continuar roubando. Portanto, de olho no lance. Vamos ver se Joaquim Barbosa tem razão. Vamos ver. De olho no lance. Avante, avante. Forte abraço a todos. Bom final de semana. Tchau. Tchau.